O Fábio é a canção tradicional de Lisboa. A palavra Fábio significa destino. Os poemas que cantamos no Fábio podem falar da vida das pessoas de Lisboa, podem falar de amor, de alegria, de tristeza, de saudade, enfim, tantas coisas. De manhã temendo que me achassem feia, acordei também doitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol entrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol entrou no meu coração. Lá vai no mar da paz, cacenheiro, com boi e Lisboa, cacenhas e seixas, Montejo mais barranho, o rotejo, o rotejo e muita água. Na ponta passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais carros, a ponta não tenho vistas, como as dos portugueses do racião. Lá vai no mar da paz, cacenhar, com boi e Lisboa, com boi e Lisboa, com boi e Lisboa. Lá vai no mar da paz, cacenhar, com boi e Lisboa. Lá vai no mar da paz, cacenhar, com boi e Lisboa, com boi e Lisboa. Lão fica lá queira, peiro ag aidsim próximo e inferiile, da palmilha atéin demais. Lá vai no mar da paz, cacenhar, com topics e turistas, Para que a luz do sol me não constranja Se eu não peroro eu meia O seu ombro da liga de Lisboa Assim que farei o céu De patinhas, mas só formiguinha ao trabalho De patinhas, mas só formiguinha ao trabalho E ao teu chefe Assim que farei o céu 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 Minha ouça brilha Minha mergulha Minha coragem De correr contra a luta Minha mergulha Minha aventura Minha coragem De correr contra a luta Minha coragem Minha coragem Minha coragem Minhajuda Minha moça Minha coragem Minha mor еixed-me Estendida Lisboa Minha moça amada Cidade Mulher da minha vida Lisboa Minha moça Cidade Minha moça Espírita Lisboa Minha moça amada Cidade Minha moça Minha moça Olá